Oi pessoal, no vídeo de hoje eu conto como foi a minha adaptação aqui na Suíça Eu posso logo dizer que não foi nada difícil Assim que eu cheguei aqui no país, gente, eu me vi assim em uma cena de um filme Tudo lindo, bonito, as pessoas com aqueles casados, aqueles cascóis, botas, super elegantes Gente, foi um sonho pra mim A minha situação no Brasil estava péssima, né? Então, quando surgiu a oportunidade de vir pra Suíça, eu não pensei duas vezes Gente, chegando aqui, eu fui morar na casa da prima de uma amiga Eu já vim pra Suíça com a intenção de nunca mais voltar pro Brasil, tá? Eu cheguei aqui com vontade de lutar, de crescer na vida, eu estava cansada já de sofrer Por isso que a minha adaptação foi tão fácil Gente, eu amava o frio A primeira vez que eu vi a neve, eu chorei Gente, eu nunca tinha visto a neve, sabe? Eu nunca tinha pensado na minha vida que um dia eu ia pegar na neve Sabe? Gente, não foi complicado pra mim Eu acho que na vida nada é complicado, sabe? Eu acho que nós que complicamos Gente, eu não tinha ninguém no Brasil, eu não sei, meu irmão Ele foi a única pessoa que me fez falta, de verdade Mas ao mesmo tempo ele me dava forças, sabe? O meu irmão, ele foi a minha inspiração e a minha força pra seguir em frente Pois eu sempre quis dar a ele uma vida melhor Eu não tive depressão, tá? Eu nunca sofri de solidão Porque eu não me trancava dentro de casa, sabe? Eu saia, eu ia pra rua, eu ia conhecer a cidade Eu ia conhecer pessoas Aqui moram gente de todo lugar do mundo Você não precisa necessariamente falar alemão pra fazer amizade, sabe? Eu não preciso de amigos pra sair Eu digo assim, eu consigo sair sozinha Só eu e a minha própria companhia, sabe? Eu digo isso porque eu conheço pessoas que não conseguem sair sozinha Sempre tem que estar com alguém do lado Principalmente por estar em um lugar onde não conhece nada Ou que não falaram o idioma, né? Quando eu queria sair, eu pegava a minha bolsa e saía Sabe? Eu tinha também uma amiga, a Marcele Que... Marcele e eu conhecemos muitas meninas portuguesas E a gente ia sempre passear na rua Ela tem família aqui também Então, quando eu cheguei aqui, pessoal Eu esqueci minha vida lá no Brasil, sabe? A minha mente estava aqui Eu acho que isso é o problema de muitos brasileiros De ter depressão ou sofrer de solidão aqui na Suíça Porque eles estão aqui, mas o pensamento está lá no Brasil, né? Na família, nos amigos, né? E esquecem de viver o presente permanecendo no passado Eu fiz um vídeo falando sobre Por que brasileiros sofrem de depressão na Suíça Depois você clica aqui em cima E escreve lá no comentário se você concorda comigo ou não Então Eu cheguei aqui sem planos nenhum, tá? Eu cheguei aqui assim como se eu tivesse acabado de nascer Sabe? Gente, eu não tinha planos Eu simplesmente vivi Sem saber o que ia acontecer amanhã Sabe? Eu só sabia que eu estava feliz Gente, eu nunca fiquei ilegal aqui na Suíça Eu fiquei aqui na Suíça três meses E depois eu fui para a Alemanha Morei na casa de uma amiga Da prima da Marcele E eu cuidava dos filhos dela Eu cuidava da casa E com isso foi Eu ganhei meu primeiro dinheirinho Eu procurei logo aprender o idioma Gente, lá com essa família Eu aprendi muito Porque eles só falavam alemão dentro de casa A mãe é brasileira Mas nenhum dos filhos dela Tinha três filhos Conseguia falar português direito Eles falavam super pouco Super mal Era só alemão Eu lembro que a primeira coisa que eu aprendi Foi contar até as dez em alemão Gente, televisão era só em alemão Ela não tinha globo Era tipo assim Tudo era alemão Né? Então eu aprendi muito com eles Porque quando você convive com o idioma 24 horas Você aprende rápido Então depois eu voltei para a Suíça Eu acho assim Que quando você está no lugar Onde você realmente deve estar Tudo dá certo Né? Gente, tudo deu certo para mim Principalmente quando eu comecei Quando eu comecei a falar Me comunicar melhor Né? Eu percebi que as coisas ficaram Bem mais simples Gente, é importante Você falar o idioma do local Eu aprendi muito rápido também Porque eu não tinha vergonha de falar Eu não tinha Eu não ficava com raiva Quando alguém me corrigia Sabe? Gente, é assim Eu tive aqui na Suíça Algumas pedras no meu caminho também Mas que só me fortaleceram Né? O que eu posso dizer, gente É que eu estou Cada dia mais grata Por estar aqui nesse país Por poder viver aqui Por poder oferecer aos meus filhos Um futuro maravilhoso Com segurança Onde eles podem andar na rua Com total segurança Ou frequentar as melhores escolas Eu acho assim também Todo caso é um caso Né? Tudo depende do porquê Por que que você está aqui? O que trouxe você a vir morar aqui na Suíça? Ou na Alemanha? Ou sei lá Na América? Foi por casamento? Foi pra estudar? Foi pra mudar de vida? Se você é feliz ou não Aonde você vive agora Tudo depende da sua resposta Né? Escreve aqui nos comentários O que foi mais difícil Ou mais fácil Pra você aqui na Suíça Ou aí onde você mora Ou de onde você está me assistindo Tá? Muito obrigada por assistir, pessoal A gente se vê no próximo vídeo Até amanhã Tchüss! Tchüss!